Nenhum empresário brasileiro daria um tiro no próprio pé tão somente para abraçar o discurso do Bolsonaro. Eu acho que todos eles juntos estão fazendo sim uma pressão para que o Brasil saia da quarentena, mas individualmente cada um está olhando para os próprios sapatos. O que a teoria econômica fala, Dafne, é o seguinte, você tem custos fixos e custos variados. Quando chega o momento em que você não tem expectativa de produção, a única forma de você ter menos prejuízos é você diminuir aquilo que você pode diminuir de custos, que são os custos variáveis. Ele obviamente, se ele aluga um imóvel e ele quer manter aquele ponto, aquilo é um custo fixo, ele vai continuar pagando por aquilo. Se ele financiou máquinas para o negócio dele, se ele financiou a estrutura, é um custo que ele vai ter que continuar arcando. Em contrapartida, o meio empresarial em geral, e olha, respeitando você que é de direita, que acredita que o empregador tem algum tipo de amor pelo empregado, é porque você formou a sua visão a partir daquilo que você tem mais próximo de empregador, que às vezes, quando você trabalhou com seu tio, ou então quando você trabalhou com seu Zé, lá do açougue, que tinha dois empregados, que vocês tinham um certo vínculo de amizade. Mas quando o assunto é a vida real, o empregado para o empregador, ele é tão somente um recurso. E o que eu consigo ver a partir dessa demissão em massa do senhor Madeiro é, em primeiro lugar, uma atitude egoística de alguém que percebe que essa quarentena, que essa situação vai perdurar. Sabe por quê, Daphne? Ele teria um trabalho muito grande de contratar todo mundo de novo se a quarentena fosse desmobilizada. Então, ele demite as pessoas, algumas voltam para outras cidades, algumas vão morar com familiares em outras cidades, e nessa demissão, ele destrói a capacidade de produção dele. Não pensa você que é só o empregado que está trabalhando. Ele tinha uma máquina toda funcionando, toda sincronizada, ali com 600 pessoas, cada uma sabendo o seu devido local, todas elas sabendo trabalhar de forma conjunta, e ele chega à conclusão que é hora de demitir essas pessoas, porque não há expectativa de que o lucro supere os custos variáveis. No caso, nesse caso aí, os empregados deles são colocados como custos variáveis, porque podem ser demitidos. O que a gente consegue perceber nesse momento? A gente consegue perceber que o empreendedor senhor Madeiro manda um sinal para a sociedade brasileira. O sinal que ele está mandando é que as coisas vão piorar, e dá um ensinamento para os nossos liberais, seres humanos, no que diz respeito ao relacionamento entre capitalista e proletariado, o proletariado é apenas um recurso que pode ser julgado fora, assim que não for mais necessário para o sistema. Isso é a mensagem que eu consigo ver dele. Mas eu gostaria de falar uma coisa que é impressionante. Isso é o que é ensinado nas universidades de administração, nas universidades de engenharia. Chegou o ponto que você percebe que não há expectativa de você manter os custos fixos, você tem que fazer sacrifício. E o sacrifício pode ser, inclusive, aquilo que hoje são chamados de colaboradores, mas lá no fundo ainda significam recursos humanos. Ou seja, aquelas pessoas que foram mandadas embora são como máquinas. Ele depois vai ter que conseguir outras pessoas, treinar outras pessoas, colocar o sistema funcionando. Então, ali não pense você que há um prejuízo exclusivo do senhor Madeiros, há um prejuízo mútuo, porque para ele colocar tudo para funcionar novamente, ele vai ter um custo muito maior do que se as coisas estivessem em plena normalidade. Mas a mensagem dele é muito clara, não há expectativa para a gente ter uma retomada no crescimento da economia brasileira. Ou seja, é um bolsonarista mostrando para o povo que a expectativa que ele tem para a economia brasileira é de que não há um horizonte de melhoras.